Um dia de acerto de contas com a justiça. Os acusados pela tortura e morte do menino Henri são ouvidos. São os últimos depoimentos antes que a juíza decida se eles vão ou não à júri popular. Outro acusado da morte de uma criança também fica de frente para a justiça pela primeira vez. A Agatha Félix levou um tiro de fuzil há mais de dois anos e só hoje começou a audiência. Que ele cumpra, que ele pague, que ele reconheça. Em Friburgo, o homem acusado de matar duas mulheres foi condenado, mas não por homicídio. O Ministério Público disse que vai recorrer dessa decisão para que Rodrigo volte ao tribunal de júri e seja condenado por duplo feminicídio. E o que revelam as mais de três horas de imagens do quiosque onde o jovem congolês Moise foi assassinado. Quarta-feira, 9 de fevereiro, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. Uma mãe esperou quase dois anos e meio para ficar frente a frente com o homem acusado de matar a filha dela. Foram três adiamentos e muita dor. Mas hoje a Vanessa, mãe da Agatha Félix, foi a primeira audiência da morte da filha. A Agatha levou um tiro de fuzil quando estava dentro de uma Kombi no Alemão. E é essa audiência que vai determinar se o policial Rodrigo José de Matos vai à júri popular. A chuva isolada no fim do dia. A chuva vai diminuindo também. Isso, aos pouquinhos. Tá certo, Priscila. Gente, o RJ está terminando aqui. Uma ótima noite. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.